No último final de semana, populares registraram a imagem de um homem andando tranquilamente, completamente nu, na avenida Castro Alves, próximo ao ginásio de esporte. Será que ele estava indo para a câmara? Obviamente, a imagem caiu na internet e viralizou pelos grupos de WhatsApp. Confere aí. Caralho, que capeta é esse? Golândia é o bichão mesmo, hein? Eu sou menina de uma coisa dessa. Ah, que demônio. Ah, que demônio da garoa aí, ó. Sai, demônio. Sai. Falou, premeza. Já falou, já. Nós não temos a informação sobre a identidade do homem. No 15º batalhão, nenhum tipo de ocorrência foi registrada e a polícia militar não foi acionada. Mais informações, nós voltamos a qualquer momento para o jornal Manchete do Povo. Não saia daí. Falaram que ele estava indo para a câmara de vereadores, não era não? Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.